Eu sou o tempo, você acha que eu passo rápido, que eu não volto, que eu não perdoo, é verdade. Mas agora eu estou aqui pra gente conversar com calma. Você sempre pediu mais tempo, isso eu nunca pude dar. Então a humanidade criou esse incrível mundo digital e você virou senhor de cada minuto. Mas pelo que eu vejo, o ano já está acabando e todos continuam correndo contra o relógio. Por isso eu gostaria de te dar um conselho, pense menos em mim e mais em você. É perdendo tempo que se ganha a vida. Neste ano, quanto tempo você passou com a sua família? Dando beijos, jogando conversa fora com os amigos. O segredo do tempo não está nas horas que passam, está nos momentos que ficam. Porque são eles que vão contar a sua história. Eu sei disso. Eu sou o tempo. Eu sou o tempo. Eu sou um atento. Ele põe os dois. Eu sou um atento. E eu sou um atento.